Oi, pessoal, tudo bem? Para essa semana, eu gravei para vocês uma sequência de exercícios que foram feitos na área externa. Então, quem tiver um espaço, uma garagem, um quintal, o que tiver. Esses exercícios eram para ser feitos em forma de circuito. Então, vocês podem fazer e repetir, né? Ou para não ficar enjoativo, faz um, faz o outro, faz o outro, depois repete tudo de novo, tá? Dando uma pausa entre cada um e para poder ganhar uma resistência maior. Porque nessas aulas de natação, quando forem voltar, elas vão exigir bastante resistência nossa. E eu tenho certeza que muita gente vai estar com déficit disso. Então, façam os exercícios e aproveitem, tá bom? Até a próxima! A atividade de hoje que nós vamos fazer é uma atividade do lado externo. Nós vamos fazer uma forma de circuito. Primeiro, a gente vai precisar de quatro garrafas. Pode ser garrafinha de detergente, que você estiver ali em casa. E é o seguinte, a gente vai colocar em forma de um quadrado, quatro pontos. E vamos correr até lá, ó. Bom, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Nós vamos fazer durante um minuto. Depois, a gente descansa e repete mais um minuto. Essa atividade, agora a gente vai precisar de marcar os pontos. Eu usei para fazer esses pontos, pontinhos de dano, tá? Vamos colocar eles enfileirados e vamos atravessar em zigue-zague. Vai, vai, e volta. Vai, volta pulando. Vamos repetir durante um minuto. Terminou? Um minuto, descansa e repete mais uma vez. Agora, a gente vai precisar de um degrau, tá? Qualquer lugar que vocês estiverem aí, que vocês vão usar. É só subir com a perna direita, desce com a perna direita. Direita, sobe, direita, desce. Sobe e desce, tá? Durante um minuto. Terminou? Descansa. Vai fazer mais um minuto, só que depois com a perna esquerda, ó. Sobe com a esquerda, desce com a esquerda. Sobe com a esquerda, desce com a esquerda. Essa atividade agora, nós vamos precisar somente do espaço, tá? É um avanço. Perna à frente, desce. Troca. Perna à frente, desce. Troca. Virou, voltou com a perna esquerda. Tchau. Tchau.